Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em 1 Minuto. O Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde fechou esta segunda-feira registrando mais 25 mortes pelo novo coronavírus. O número de óbitos sobe para 3.384. São 7 novas mortes que aconteceram nas últimas 24 horas. Agora vamos falar das queimadas no Amazonas. Sobe para 500 o número de focos de queimadas registrados no começo de agosto, o dobro de todo mês de julho. Mais de 90 focos foram em áreas indígenas. Ou seja, está cada vez pior essa situação das queimadas no Amazonas. E para terminar, falamos de economia. Um estudo da UFPE comprovou que o auxílio emergencial foi responsável por manter a economia ativa durante a pandemia em municípios de baixa renda e produto interno bruto. Esses estudos também comprovaram que a região norte teve impactos positivos com o auxílio emergencial, alcançando famílias pobres e municípios carentes. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse os links abaixo. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.